Felicidade é estar com você Contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho o seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café e almoçar Depois sair pra correr com você Felicidade é quando a joel pano forrar no chão do caidão Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade é no fim de semana Contigo na praia da roda Quando o sol tem a dançar Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa cor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa cor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café e almoçar Depois sair pra correr com você Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é poder jogar um cano por lá no chão do caidão Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade é um fim de semana Amado por lá no chão Neto Felicidade é uma praia bacana Com cor do sol de arrastar Felicidade 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 Gabriel Loro na Roda Vena Que maravilha! É realmente coisa muito fina, hein?